Me ajuda, mãezinha. Dona Candelária, que bom que encontrei a senhora. Que bom que me encontrou porque eu vou comprar pão e leite, filha. Só parei pra rezar pra virgenzinha de Guadalupe. Que foi, querida? O que você tem? Dona Candelária, por que não insiste pra Elza ir morar com a senhora? Ai, minha filha, eu já cansei de ficar pedindo pra ela voltar. Não me escuta, filha. É muito cabeça dura, muito teimosa. Se eu fosse a senhora, não me dava por vencida e insistia mais. Por quê? O que que foi? O que que aconteceu com a minha filha? Não, 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 fique calma, calma. Não quero que fique mal. E não é nada disso, mas é que... O quê? Fala logo, fala logo! Eu a vim entrando num lugar nada recomendável. Um lugar nada recomendável? Aonde? Do que está falando? O que quer dizer? Anda, me explica, por favor, querida. Opa, tem isso aí? Isso! O que é isso? Ah, vai na filha também, amiga, vai! Isso! Vem cá, vem cá, vem cá! Uau, que lindo, hein? Agora sim, amiga, assim, assim. Vale-me, Deus, eu não posso acreditar no que estou vendo. Tá fazendo o que aqui? Ah, sai daí, tia, vai pra cá! Calem a boca! Não atrapalha, vai! Não sei como não caio morta de vergonha de ver você nesse lugar imundo. Vai embora, tá me dando vergonha! Não dá vergonha que eu vou perder o trabalho por sua culpa! Deixa ela dançar! E isso é trabalho? Sabe de uma coisa? Trabalhar é dar duro, varrendo, lavando, cozinhando e ficar sensado o dia todo numa máquina de escrever e fazer faxina na casa dos outros. Isso é trabalho! Aguentar tantas humilhações. Sabe o que é? Um homem que dirige o táxi, que dirige o ônibus. Isso é trabalho! O carteiro, o policial que acaba morto, que acaba na cadeia. Isso é trabalho! Não é o que você está fazendo, que é uma sujeirada! Vamos embora agora ou eu te levo a força daqui, menina! Se tocar de novo em mim, nunca mais vai me ver! Nunca mais! Filha, por favor! Não entende que isso não vai te trazer nada de bom! Você vai acabar na rua, rodando bolsinha na rua, filha! Vamos! 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 Beba dos são vocês! Beba dos são vocês! Estão aí bebendo vinho, gastando o dinheiro da sua família, dos seus filhos. Estão perguntando onde estão suas irmãzinhas, onde está ruim de vocês, onde estão suas filhas? Estão perguntando! Vocês estão aí gastando dinheiro que de viandade comer a sua família. Que vergonha! São os cínicos, os descarados. Não tem vergonha não! Viciados! Vamos filha, vamos! Eu não vou dizer nada! Não vou dizer nada! Vocês podem parar! Vamos! Olha! Vamos embora pra casa, minha filha, por favor! Vamos, por favor! Escuta aqui, oh madame! Vai embora! Sua filha tá bem grandinha pra saber o que faz! Não tem vergonha? Não se meta, filha, não se meta! Você não deve ter uma mãe que se preocupe com você, não é, querida? Peraí, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Maldito Martim degenerado, quer dizer que é você que desencaminha as meninas e a minha filha também, não é? Por favor, senhora, olha o barraco! Ela tá aqui porque quer ir pronto, vai embora! Isso é o que você queria, não é? Eu vou dar o que você merece em nome de todas as mães em meu nome, pra ver se você aprende! Calma, a senhora tá louca, tá pensando o que? Você não se mete também! Oi, safado! Toma! Para com isso, senhora! Ou eu? A tua mãe é muito barraqueira! Para, para! Ai, puta! Que vergonha! Nunca imaginei que você chegasse tão baixo! Se a senhora tem tanta vergonha de mim, assim como diz, por que não me deixa em paz? Porque você é minha filha. E mesmo que não concorde, eu tenho a obrigação de cuidar de você, de ver onde você anda, filha! Esqueça essa obrigação e não se mete mais na minha vida! Por que não entende de uma vez? Não entende que eu faço isso pro seu bem, minha filha. Você não está vendo todos os perigos que tem na rua? Atacam as moças nas discotecas? Tem muitos assassinos, bandidos, entenda! O que faz aqui com tantos bêbados e tantas peladas? Por que, filhinha? Isso é problema meu! A vida é minha, eu sou maior de idade e vou fazer o que bem entender, caramba! Não. Não posso acreditar que a minha filha fale assim comigo. Olha, filha, entenda. Eu emprestei um espaço do meu corpo pra você vir ao mundo. Cuidei de você, te amamentei, lavei suas fraldas. Me diz, minha filha. Oh, onde eu errei. Ai, vai embora! Chega de teatro, pega esse seu trapo imundo! Afinal de contas, a vida é minha, não é sua! E vai embora, senão eu vou esquecer que você é minha mãe e vou te dar uma bela surra! Vai embora daqui! E aí E aí Tchau.